No tratamento de pacientes que padecem de transtornos mentais, uma série de abordagens adjuvantes podem ser benéficas. Para a maioria dos pacientes com quadros psiquiátricos, a abordagem clínica central é focada em abordagens medicamentosas, psicoterápicas e outras abordagens clínicas dependendo do quadro do paciente. Abordagens como, por exemplo, terapia ocupacional que ajuda o paciente a retomar aspectos da sua vida cotidiana, por exemplo. E dentro dos tratamentos adjuvantes, esses que são os tratamentos centrais para o manejo de quadros psiquiátricos, outros tantos podem se apresentar, tais como as abordagens espirituais e religiosas. Existem vários estudos, hoje há evidência científica de que pacientes pacientes que são mais religiosos, pacientes que têm na espiritualidade, em especial a espiritualidade intrínseca, que é a espiritualidade relacionada à sua fé, à existência de Deus, de uma força maior. Enfim, quando o indivíduo tem esse perfil de espiritualidade, de religiosidade, isso pode, desde que haja, enfim, demanda por parte do paciente, isso pode ajudá-lo. E cabe, obviamente, ao clínico que está acompanhando o paciente, identificar essa situação e fazer com que isso possa ser usado, então, o benefício do paciente. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti